Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer esta receitinha que fica simplesmente uma delícia, né? Para o nosso almoço rápido, para um jantar, é uma boa pedida, então vamos lá! Na panela, eu vou colocar um fiozinho de óleo, deixar esse azeite aí, dá aquela harmonadinha e vamos com o frango. O meu frango aqui já está temperado com aquele tempero pronto que vocês já sabem que eu uso, tá? Cebola, alho, coentro, hortelã, então eu temperei aí o meu frango com sal, pimenta com minho, vocês podem temperar o que vocês quiserem. E vamos deixar esse frango, como é que eu posso dizer a vocês? Fritar por completo, depois que tiver todo fritinho, aí a gente volta. Pronto, meus amores, o meu frango já chegou no ponto que eu queria, tá? Se vocês quiserem, pode deixar fritar mais. Eu vou colocar meia cebola, bem picadinha, se vocês quiserem, pode também colocar alho amassado e a gente vai deixar essa cebola aí dar uma leve murchadinha. Depois que a cebola já refogou, eu vou colocar meio tomate, coentro a gosto ou qualquer cheiro verde da sua preferência, tá? E vou misturar tudo muito bem e dar aquela refogada, tá? Se vocês quiserem, você pode colocar pimentão, qualquer outro tempero aí da sua preferência. E agora eu só vou mesmo refogar esses temperinhos com frango e vamos lá montar o nosso prato. Já reservei o frango e vamos lá colocar uns pedacinhos de bacon pra dar uma fritada na própria gordura dele, tá? Gente, o bacon é opcional, se vocês não quiserem, não precisa colocar, tá bom? Deu aquela fritadinha aí agora, eu vou colocar duas colheres de manteiga, vou esperar essa manteiga derreter pra gente começar a fazer o nosso molho branco. Tudo simples, tá bom? Colocar o restante da cebola aí pra dar aquela douradinha, aquela refogada junto com o bacon e a margarina, mexendo bem. E em seguida eu coloquei duas colheres de farinha de trigo para cozinhar e começar a fazer aí o nosso molho. Mexer tudo muito bem até ela começar a ficar meia esponjosa, sabe? Quando ela estiver bem cozida aí, a gente começa a acrescentar o leite. Pronto, menina, já tá no ponto. Eu vou colocar exatamente umas 250 ml de leite, tá? Eu vou colocando aos poucos e vendo a textura. Se precisar mais, eu vou colocando. A gente quer esse creme um pouco grossinho, mas se ficar muito ralo, não se preocupe, que depois que ele esfria, ele vai encorpar, tá? Então vai colocando o leite aos poucos aí, mexendo sempre. E deixar essa misturinha aí, quando começar a pegar fervura, por uns três minutinhos até dar o ponto, né? Eu acrescentei aí, nessa nossa mistura, uma colher de requeijão, tá? Temperei com pimenta com minho, não coloquei sal, porque tudo que tinha colocado aí já tinha o sal, então não precisou de sal. E é só mexer até engrossar. Música Em seguida, aqui tem mais ou menos umas 500 gramas. de batata, é só machucar tudo muito bem, tá? Simples e fácil. Aí eu não vou temperar a batata, eu só vou mesmo no final colocar uma colher de margarina, tá? Então, é só machucar as batatinhas já cozidas. Vamos pra nossa montagem, né? No refletário, eu vou colocar o meu purê e fazer uma caminha com ele, tá? Bem ajeitosinha. Era pra fazer no refletário maior, né? Em seguida, vamos lá com o nosso frango. Coloca, ajeita, faz aquela caminha bonita pra eles, tá? E vamos despejar o nosso molho. Gente, fica sensacional. Olha esse molho. Com um macarrão, um arrozinho, é simplesmente uma delícia essa receita. E é simples e fácil. E eu vou colocar queijo aí, mussarela, tá? E vamos levar ao forno até este queijo derreter. E está pronto aí o nosso frango diferente e bem saboroso. Gente, fica realmente uma delícia. Olha como é que fica. Vou botar bem de pertinho aí pra vocês verem. Olha este frango com este molhinho em cima. Fica realmente sensacional. Tá aí, meus amores, mais uma culinária pra vocês. Mais um cozinhando com a Lili. Um pratinho simples e rápido aí pro nosso almoço. Que você pode acompanhar com um arrozinho branco, com um macarrão. Que fica uma delícia. Se vocês quiserem substituir por carne ou camarão, também é uma boa pedida. Se inscreve no canal, dá like aí, compartilha o vídeo. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto